Música A FOA e Unifoa prepararam uma confraternização de final de ano para funcionários e colaboradores da instituição. A festa aconteceu na Associação Atlética Comercial no bairro Colina. O Canal 36 deu um giro por lá e vai te mostrar o que aconteceu no evento. Seu Dauro, 2015 chegando ao final, como é que foi o balanço desse ano? Apesar da crise, graças a Deus nós estamos atravessando bem. É que desde o ano passado, 2014, nós já estávamos prevendo o que iria acontecer e começamos a tomar atitudes de preservação do nosso patrimônio e da nossa economia. E isso nos ajudou muito, porque no decorrer de 2015, nós ainda efetivamos os cortes de muitos supérfluos, inclusive o nosso jantar, os nossos brindes, mas não poderia deixar de existir essa festa de confraternização dos nossos funcionários. essa nós conseguimos preservar, de modo que para nós é uma alegria muito grande. Estamos todos aqui confraternizando. E eu aproveito a oportunidade para desejar, através do Canal 36, os meus votos de boas festas, de feliz ano novo para todos aqueles que nos ouvem e para os nossos funcionários e mestres também. Eu acho que foi muito bom. A gente, de novo, pelo quarto ano consecutivo, tivemos uma excelente nota pelo MEC. Os cursos estão muito bem. A gente tem tido muita procura de vários cursos. Eu achei isso muito bom. A área de saúde tem se destacado, mas a todas as outras áreas também, os alunos têm procurado muito. A gente tem tido vários destaques, inclusive dos alunos. Alunos que entrando no mestrado, entrando no doutorado, alunos se colocando bem no mercado. Então, eu acho que esse ano foi um sucesso para nós. E é importante esse momento de confraternização para encerrar o ano? Sempre é importante. Eu acho que a gente tem que comemorar, agradecer muito. Porque o Unifolha não se faz só com alunos e professores. A gente tem os técnicos administrativos, secretárias, tem até o pessoal mais simples, o pessoal da faxina. Todo mundo contribui, porque é muito amor à instituição. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que reconhecer a todos que participam direto ou indiretamente do cuidado dos nossos alunos. Esse é um dos momentos mais importantes que nós temos de confraternização. É o momento que todos nós, desde o presidente até mais humilde funcionário, entendeu? Se encontrarem de uma maneira alegre, festiva, para comemorar um ano de trabalho e de construção. Bom, tradicionalmente a FOA e a Unifolha, uma vez por ano, ele reúne os seus funcionários, os participantes, instituidores, institucionais, beneméritos. E a gente faz esse encontro, celebrando o trabalho de que todo ano foi feito com muito empenho, com muito carinho, de todas as pessoas que fazem parte do corpo social da Fundação. Então, encerrando o ano de 2015 muito bem, para começar 2016 melhor ainda, né? Com o pé direito. O ano de 2016 anuncia um ano mais difícil que 2015. Mas com um pouquinho de audácia, com um pouquinho mais de trabalho, com um pouquinho mais de empenho, com a ajuda de todos nós vamos conseguir alcançar a mesma meta que nós tivemos em 2015, que foi, inclusive, a nota 4 no MEC. Pela quarta vez em seguida, o Centro Universitário de Volta Redonda consegue ter a nota 4 no MEC, que é muito difícil. Ailton, qual a importância desse momento de confraternização entre os funcionários? Oi, boa tarde. É importante porque aqui a gente encontra os colegas de trabalho, que muitas vezes a gente não encontra no dia a dia, né? Porque a gente está na correria de trabalho. E é um momento de confraternização fundamental para que a gente também se perceba enquanto empresa, né? A empresa também valorizando esse momento, de que é importante a gente ter esse momento desse encontro para que a gente possa celebrar as vitórias que foi esse ano, né? O status em que o Unifol está dentro de uma classificação de ensino, que para a gente é fundamental, porque a gente está na produção desse curso ou dessa universidade. Então, isso é... Eu não falto. Eu sempre venho porque eu acho que é brilhante encontrar com todo mundo tão feliz aqui. Aqui é um momento de confraternização. Eu acho muito importante que nós trabalhamos muito sério na instituição, né? Todo mundo se dedica, mas há um momento especial para a gente, para a gente poder curtir, de se encontrar com amigos que a gente não consegue encontrar dentro da própria empresa mesmo, né? Todo mundo se une, todo mundo se abraça, curte o momento feliz, né? Aí estamos próximos do Natal, do Ano Novo. É um momento para a gente dedicar, desejar um Feliz Natal para todos, um ótimo Ano Novo. Momentos de confraternização, todo mundo para se divertir, né? Com cabeça no lugar e tal. Ah, eu acho que é bem agradável por se tratar de um ambiente diferente, né? Então, a gente tem a oportunidade de ter contato com outros setores que a gente não tem dentro da FOL no dia a dia, por causa da correria também. E também o convívio com o cara do próprio setor, que eu posso conversar melhor no momento de descontração e lazer. Então, vai encerrar 2015 bem e começar 2016 melhor ainda? É, para encerrar 2015 com o astral lá em cima e para começar bem 2016, começar todo mundo unido. E aí 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 E aí